Já há alguns dias, nossa equipe vem recebendo reclamações sobre os horários dos alunos da escola Sebastião Feltrin. Os alunos do pré e primeira série, desde o começo do ano, estão voltando para suas casas no período do almoço. O que acontece é que muitos pais têm dificuldade para buscar seus filhos e levá-los novamente para a escola. Sobre o assunto, conversamos com a secretária de educação, Rosane Nogueira Benazzi, que esclareceu a questão. No final do ano, quando abriu as matrículas para o pré e primeiro ano, a escola Sebastião Feltrin, toda mãe que ia fazer a matrícula, ela comunicava que a partir de 2013, o pré e o primeiro ano que estão iniciando em 2013 a estudar na escola Sebastião Feltrin, eles iriam de manhã, entrariam às 7h30, receberiam o almoço e após o almoço às 11h30, essa criança iria para casa, ficar um pouco com a família, tomar um banho e retornar às 13h. Então, essa situação foi explicada para todos os pais que assinaram a matrícula. Isso eles assinaram na matrícula, porque essa criança, ela precisa um pouco, nós chamamos de almoço compartilhado com a família. Porque ela fica um tempo na escola, aí ela sai pela porta da frente, não leva o material, a mochila, a mochila permanece, ela apenas vai com a família, porque a maioria mora em torno da escola, já almoçou, ela vai apenas descansar, tomar um banho com a família e às 13h a família retoma com ela pelo portão da entrada, e tem já uma pessoa, a Rosângela, que é responsável, recolhe as crianças e elas voltam para a escola. Todas essas informações foram passadas no ato da matrícula e isso está causando alguns problemas, né? Algumas mães estão reclamando do ir buscar a criança e até mesmo outras crianças ficam até mesmo no portão da escola, é isso que está acontecendo? Sim, então, mas essa família, no ato da matrícula, ela teve essa orientação, era uma decisão dela colocar a criança ou não, né? E a criança fica o dia todo, mas na hora do almoço ela tem que ficar um pouco com a família, assim, porque o que a família tem que entender? Que a responsabilidade não é toda da escola, né? Ela tem parte na escola e parte na família. Para essa criança ficar ali uma hora e meia, que é o horário das 11h30 até as 13h, ela tem que ficar numa atividade, né, lúdica, mas ela cansa, né? Porque mesmo que você vai para a quadra, você fica no espaço da escola, é cansativo. Então, a criança ir até em casa com a família e retomar no período da tarde é mais proveitoso para a criança. Além do aviso no ato da matrícula, um levantamento e um estudo foi realizado com as crianças, mostrando que o desempenho dos alunos mais novos dentro do período integral é maior quando eles voltam para suas casas e passam um tempo em um ambiente familiar. O rendimento é maior, ela volta muito mais entusiasmada no período da tarde do que aquela criança que fica o tempo todo lá. Porque tem criança que, dependendo da idade, ela quer dormir ainda. Ela almoça, ela quer um descanso, ela quer deitar num sofá, né? Então, assim, às vezes na escola, elas colocam um colchonete e a criança deitava para ficar ali deitada descansando mesmo, né? Porque é a fase dela. Em casa, geralmente, a criança almoça e ela vai o quê? Assistir um pouquinho de TV, né? Então, ela deita no sofá, relaxa um pouquinho, né? Para voltar. Então, isso mostrou que o rendimento dela aumentou. A secretária ainda esclareceu que pais com dificuldades devem procurar o corpo docente e a diretoria para expor seus problemas e conseguir achar uma melhor solução. Então, assim, o que a gente pede? Para essa família ir até a escola, colocar para a direção da escola, para o corpo de coordenação, tudo que está se passando, né? Porque juntos a gente tem que achar o melhor caminho, mas sempre pensando na criança. Então, ela deve procurar a escola, mostrar quais são as dificuldades, porque a gente também tem que conhecer esse outro lado, né? Então, nada melhor do que a equipe da escola para acompanhar. Nós temos uma assistente social que pode fazer esse trabalho de acompanhamento com essa família para a gente ver realmente qual é a real situação.